Brasil, 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 Brasil Bom dia, gente. Meu nome é Eduardo Salles, deputado estadual pela Bahia, o autor da lei que regulamentou as vaquejadas no estado da Bahia. Eu vim aqui e vou mostrar pra vocês que a discussão já está posta no Brasil inteiro. E realmente, nós estamos perdendo nessa briga das discussões. É muito mais fácil pra eles colocarem as suas defesas no meio ambiente, as suas defesas, os grandes ativistas. Mas nós temos que ter argumento nesse momento. Colocar claramente como ontem, um ativista numa discussão, uma parlamentar comigo, disse que colocar uma cela são postados animais. Então nós temos que juntar todos os esforços sequentes, todos, pra que a gente junto possamos mostrar que não é. A vaquejada moderna é totalmente diferente da vaquejada de 30 anos atrás. Essa vereadora disse que há 30 anos atrás havia uma vaquejada. E é totalmente diferente. Nós temos que mostrar com argumentos o que é uma vaquejada moderna. Nós temos que vencer os argumentos. Nós temos que trabalhar todos os dias nas redes sociais, nos parlamentos, nas rádios, nas televisões, pra convencer do contrário, convencer que nós queramos emprego, temos tradição envolvida, mas nós não maltratamos o animal. Nós temos hoje uma lei que regulamenta e que cuida dos bens de animal e que confunde os nossos casos de animais. É essa que tem que ser a nossa bandeira junto com esse deputado. Nós trouxemos a lei da Bahia aqui, que precisa somente acrescentar a questão do protetor e cauda. Mas nós temos que estar todos juntos nessa luta. Um abraço grande, estamos juntos. Um abraço a Marcelo Sarmeiro, um abraço a Valmir, nosso presidente da Associação do Aquecer da Bahia e a turma toda da Bahia. Um abraço grande, gente.